Você atravessando aquela rua vestida de negro E eu te esperando em frente a um certo bar Leblon Você se aproximando e eu morrendo de medo Ali bem mesmo em frente a um certo bar Leblon Quando eu atravessava aquela rua morria de medo De ver o teu sorriso e começar um velho sonho bom E o sonho totalmente viraria pesadelo Ali bem mesmo em frente a um certo bar Leblon Vamos entrar, não tem tempo O que é que houve? O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos Eu te esperando em frente a um certo bar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.